Olá, meu nome é Ângelo Juliano Carneiro Luz, sou professor de educação física e trabalho no curso de educação física da unidade Irati, a Unicentro. E iremos trabalhar nessa disciplina, teoria e metodologia da educação física, algumas questões relativas à cultura corporal do movimento. Então, digo a vocês que o material produzido possibilitará compreender um pouco da história da educação física durante o decorrer das suas transformações até a contemporaneidade. Nesse primeiro momento de aproximação com a disciplina, procuramos propiciar através dos materiais e dos textos elencados e do e-book elaborado conteúdos que permitam o seu trabalho em sala de aula com seus alunos. Os nossos objetivos na disciplina serão compreender a importância do desenvolvimento motor, compreender a importância do desenvolvimento da criança dos 0 aos 12 anos, que estão relacionadas à fase de ensino-aprendizagem de 1º a 5º ano e na educação infantil. também buscaremos identificar os princípios filosóficos da educação física e conhecer um pouco da sua história, refletir os diversos aspectos inerentes à relação do ensino-aprendizagem e também compreender como as práticas corporais fazem parte da vida de nossos alunos. Os materiais vão proporcionar, então, momentos de estudo e também de reflexão sobre essas questões. A disciplina tem uma carga horária de 68 horas, conta com quatro unidades de autoestudo, uma unidade de estudo colaborativo, uma unidade de pesquisa e avaliação final, que será um plano de aula, em qual vocês vão tentar congregar os conhecimentos estudados durante todo o percurso da disciplina nessa atividade final. A partir dessas questões, eu desejo um bom estudo a todos e que vocês tenham sucesso nessa nova empreitada do curso de formação. Um abraço! Tchau, tchau!